Electra caiu numa armadilha preparada pelo primo e a ex-melhor amiga. Já já a polícia tá atrás da Electra. Isso merece um brinde. Um brinde à volta da Electra à cadeia. Hoje... Posso ajudar em alguma coisa? Por favor, Electra Mancini está? Sou eu? O que aconteceu? Preciso que você nos acompanhe até a delegacia. Família é tudo. Família é tudo.